O Xamã teve uma carreira tão curiosa, né, que decolou tão rápido, que a gente mal teve tempo de absorver a coisa. Quando viu, já terminou, entendeu? E eu acho que terminou numas de imprudência, foi uma coisa um pouco infantil no sentido de cada um se defendendo do seu lado. Foi aí que eu comecei a pegar muita birra de advogado, justiça, contratos e coisas afins. Quando funciona na palavra, quando funciona na amizade, por exemplo, eu tenho a minha banda solo e não tenho contratos com ninguém. Se o trabalho é bom, o cara fica, por conta própria. Se tá curtindo, fica. Se não tá curtindo, vai. Se precisa ir, vai. Aquela disputa final do Xamã em relação ao nome acabou voltando pra mim, aí eu passei pro Hugo. Voltou pra mim por um acaso, porque eu é que tava lá na cabeça do processo, enfim. Mas eu fiz questão de passar o nome pro Hugo, assim, na boa, porque... Eu acho que pro Hugo, o Xamã representa muito. O Hugo é um cara que tá comigo até hoje, é um grande amigo, é o meu maior parceiro musical de todos os tempos, né? Com quem eu mais toquei, com quem eu mais compus. E eu acho que eu devia essa a ele, né? Foi a banda que lançou, foi a banda onde ele surgiu e surgiu com uma responsabilidade violenta. A gente tinha acabado de romper com Angra, tinha dois guitarristas no Angra, um que compunha muito bem, outro que tocava muito bem. Enfim. Tem que fazer um pouco dos dois, né? E aí, ele fez. E aí